Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves de Alegrete, solicitando a intercessão junto a Seduque em relação à extinção da EJA. Muito bem. Escola Estadual Silvino Guerreiro, Distrito de Puaçu, Caissara RS, solicitando o apoio da comissão no sentido da aglutinação de turmas, multisseriação e o fechamento de turno do funcionamento da escola. Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Esporte e outras entidades, várias entidades citadas aqui, que mandaram ofícios para nós. Ah, não, esses são os apoios, os apoios a essa escola. Então, duas escolas aqui, além de todas as outras, que estão pedindo ajuda sobre o tema de fechamento de turnos e turmas. Procedimento que a gente tem feito, pedido à secretária adjunta para que reveja e encaminhado as promotorias dos MPs, que têm atuado muito bem junto conosco. Já revertemos muito. Mas, senhores e senhoras, quem for da região, quiser ajudar a atuar, estão aqui, então, listadas. Cópia de requerimento do deputado Gabriel Souza à presidência, solicitando a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 179-2017. O deputado Gabriel Souza puxou o projeto, então, que ia para a relatoria aqui. O projeto dele é sobre alimentação escolar. Não votaremos aqui, vai para a ordem do dia. Proposições recebidas. Então, essas proposições estão agora para emendas novas. O deputado Capuani inclui, no calendário oficial, o Festival Gaúcho de Danças, Fegadã. O projeto do deputado Sérgio Purra inclui o Fest Pizza, de Serra Fina Correia, no calendário oficial. A deputada Kelly Moraes inclui a Oktoberfest Santa Cruz do Sul, no calendário oficial. E o deputado Rodrigo Lorenzoni reconhece, de relevante interesse cultural, a Feira Nacional do Agronegócio e a exposição de gado de leite, Fena Sul. Distribuição. Projeto de lei, deputado Zé Nunes, 266-2017, Instituto de Estadual do Assalariado Rural no Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Luiz Marenco, pela grade. Pode ser? Ou alguém gostaria? Então, Luiz Marenco. Projeto de lei 5.2 dessa deputada, Sofia Cavedon, estabelece promoções de ação, a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra mulheres. Pedido de preferência, deputada Luciana Genro. Pode ser? Aprovada, Luciana, então, com a relatoria. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Gente, então, ali, eu não sei se preciso lê-las todas. Acho que estão à vista dos... Preciso? Não, vai. Tá. Então, estão todas listadas, informando, senhores, dificuldades de matrículas, sucesso na reversão de turnos, de fechamento de turnos, várias escolas agradecendo. Aqui, deputado de Sur, região dele. Visita às três escolas de São Leopoldo, no dia de ontem. Pedimos informações sobre obras escolares, conforme o deputado de Sur sugeriu, aqui na primeira reunião, acho. Nós fizemos um pedido formal de informações em relação às obras escolares. Também solicitamos audiência, conforme nós dialogamos aqui, para a reabertura do diálogo sobre os descontos salariais dos professores. Formalizamos através de ofício, na semana passada. Recomendação conjunta. Recebemos a recomendação conjunta de todos os promotores públicos regionais de educação sobre a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, apenas de crianças com seis anos completos, ou a completar até 31 de março. Acho que todos os senhores e senhoras viram nos jornais, mas nós recebemos uma correspondência do Ministério Público também. Vale para as públicas e para as privadas, tem uma ação de inconstitucionalidade. Isso, vale para as escolas públicas e as privadas dentro dos sistemas, que estão submetidos a sistemas e tem também ação de inconstitucionalidade. Então, ordem do dia. Como estamos com o quórum, vamos privilegiar esse momento. Projeto de lei 180 de 2018, deputado Zé Nunes, reconhece como de relevante interesse cultural no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a cultura e a língua pomerana. Deputado de Sur, para aparecer. Muito bom dia a todos os presentes. Tratando do projeto proposto pelo deputado Zé Nunes, que reconhece como relevante interesse cultural no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a cultura e a língua pomerana falada e escrita. Relatório. Vem essa Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nos termos do artigo 56, do inciso 7º, do Regimento Interno, para exame e parecer o projeto de lei nº 180 de 2016, de autoria do deputado Zé Nunes, que reconhece como relevante interesse cultural no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a cultura e a língua pomerana falada e escrita. O projeto, em sua justificativa, pela importância da formação cultural do Estado gaúcho, implicitado sobre vários aspectos da sua construção cultural, sobretudo no aspecto linguístico. Reivindicações de políticas inclusivas para as minorias linguísticas têm ganho espaço e organização no cenário nacional e internacional. Os processos de salvaguarda da construção cultural do Rio Grande do Sul são reivindicados e, entre esses, a língua pomerana presente no cotidiano da vida das comunidades. Salienta-se a importância da compreensão da diversidade das linguagens e de seu lugar no mundo, tem estimado a formulação de políticas públicas voltadas às questões linguísticas mais justas e afinadas com os valores da tolerância e da convivência com as diferenças, através das quais se possam construir novos espaços para as diversas línguas no pluralismo linguístico brasileiro e internacional. Quanto à ordem jurídico-constitucional, o projeto de lei recebeu parecer favorável junto à Comissão de Constituição e Justiça, proferido pela nobre deputada Juliana Brizola, obtendo a aprovação total dos presentes. Nesse sentido, esta relatoria não vislumbra qualquer óbice que impeça a regular tramitação da proposição em comento, motivo pelo qual o Exara parecer favorável. Sala das Sessões. Assino o deputado Isurcó. Obrigada, deputado Isurcó, que nós tivemos aqui na comissão também um bom debate sobre as línguas originais e pomeranas. Em votação, deputado Gaúcho da Geral, registrando sua presença como vota. Deputado Vilmar. Deputado Sérgio Pérez. Essa deputada é favorável. Deputado Fernando Marrone. Luciana Genro. Favorável. Muito bem. Luiz Marenco, favorável. Oito votos. Sim, nenhum voto não aprovado. Proponente, deputado Luiz Marenco, institui o Dia Estadual do Enólogo, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a ser comemorado anualmente no 22 de outubro. Deputado Fernando Marrone, para a relatoria. Vem a essa comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia, para exame e parecer, quanto ao seu mérito, o projeto de lei 307-2019, de autoria do deputado Luiz Marenco. O projeto tem, por justificativo, uma forma de homenagear, dar visibilidade e reconhecer a devida importância dos enólogos, que contribuem decisivamente para que o nosso Estado tenha importância fundamental no contexto vitivinícola nacional. A tradição europeia trazida ao Brasil por milhares de imigrantes, aliada ao investimento em inovação, resultou em vinhos com personalidade única. Cada zona produtora desenvolveu sua especialidade, elaborando rótulos com cultura, tipicidade e sotaques próprios. Em comum, eles trazem o frescor de uma indústria jovem, formada por pequenos produtores, que fazem vinhos frutados, leves, com a presença moderada de álcool. Esse estilo vem sendo descoberto cada vez mais admirado mundo afora. Hoje, a área de produção vitivinícola do Brasil soma 82 mil hectares, divididos principalmente entre seis regiões. São mais de 1.100 vinícolas espalhadas pelo país, a maioria instalada em pequenas propriedades, média de dois hectares de vinhedos por família, segundo dados da Ibravin. No Rio Grande do Sul, são três as escolas de enologia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves. No Instituto, existem dois cursos de enologia, um de nível superior e outro de nível médio. O curso superior de tecnologia viticultura e enologia possui duração de seis semestres. O curso técnico é integrado ao ensino médio, com duração de três anos. A admissão é feita através de prova de seleção no Enem. A instituição foi criada em 22 de outubro de 59 como Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves. A partir de 1995, passou a ofertar curso superior de tecnologia viticultura e enologia, sendo pioneira no país. Além desses, há curso de especialização em viticultura Lato Senso, que o objetivo é capacitar profissionais em ciências agrárias e desenvolver atividades técnico-científicas em viticultura, visando a sustentabilidade da cadeia produtiva. O curso possui duração de três semestres, sendo que dois primeiros de disciplina e o terceiro de realização de trabalhos de conclusão do curso. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grande, desde Campos Visconde da Graça, a consolidação da metade sul do Rio Grande do Sul como região de enorme potencial e vocação para a produção de vinhos de alta qualidade e valor agregado, com competitividade, motivou a criação do curso, pautada na necessidade da formação de mão de obra especializada para atender às demandas específicas geradas pela expansão e programação do fomento de fruticultura e água indústria na região sul do estado e pela implementação de polos vitivinícolas na metade sul. O curso possui duração de seis semestres. E a Unipampa, Universidade Federal do Pampa, Campos Dom Pedrito, o curso de bacharel em Anologia da Universidade Federal do Pampa foi criado em 2011, objetivando a formação de profissionais capacitados em solucionar problemas relacionados ao setor vitivinícola, tem duração de oito anos, turno de uno, dados da Associação Brasileira de Enologia. São esses os enólogos formados pelas instituições citadas de fundamental importância para o crescente padrão de qualidade dos vinhos e espumantes gaúchos, sendo este o parecer favorável ao projeto. Muito obrigada, deputado Fernando Marrone. Como vota, deputados Luiz Marenco? Mais que aprovado. Favor do vinho? É o seu projeto, não é? Deputada Luciana Genro? Favorável. E essa deputada favorável? Deputado Issur? Deputado Vilmar? Favorável. Deputado Sérgio? Deputado Gaúcho? Muito bem. São oito, são nove? Três, seis, oito votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado. Projeto de resolução, deputado Frederico Antunes, institui o troféu Personalidade Mérida da Fronteira Sul a ser conferido pela Assembleia Legislativa. Também, Fernando Marrone é o relator. Venha a essa Comissão de Educação, Cultura e Desportes, Ciência e Tecnologia para o exame e o parecer do projeto de resolução número 6 de 2018, de autoria do deputado Frederico Antunes, que institui o troféu Personalidade Mérida da Fronteira Mercosul. O projeto de resolução tem por objetivo homenagear pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que tenham se destacado em ações relevantes nos municípios da fronteira do país do Mercosul, buscando ressaltar o objetivo da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais, que é de buscar integração política, econômica e social entre as nações que integram o bloco econômico sul-americano. A proposição dispõe que a homenagem será agraciada aos indicados por deputados, membros titulares da Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais, e referendados pela mesa diretora. O procedimento para indicação das personalidades, o encaminhamento do processo administrativo e a solenidade de entrega da homenagem dos agraciados, substanciada no troféu, e, em um diploma constante, detalhados de ir na posição. Fácil ou exposto, apresentamos uma manifestação favorável à tramitação do projeto de resolução número 06-2018. É o parecer, senhora presidente. Como vota o deputado Surcoque, Sérgio Pérez, deputado Gaúcho da Geral, Vilmar Lourenço, favoráveis, deputado Luiz Marenco, favorável, e essa deputada favorável. Oito votos a favor, nenhum contra, aprovado. Requerimento de audiência pública, e, nesse momento, chega, por coincidência, a Escola Estadual Canadá, que chega exatamente na hora da votação do requerimento de audiência para debater questões que vêm dificultando o trabalho na Escola Estadual Canadá, que envolvem base curricular, concepção de hora-trabalho letivo, encerramento de trabalhos que são feitos na parte diversificada do currículo, com redução de cargo horário. E a proposição é que essa audiência seja em via mão, convidados, Seduq, Conselho Estadual de Educação, Promotoria Regional de Educação, CEPER, Direção da Escola Comunidade Escolar. Proponente, deputada Sofia Cavedon. E a universidade, inclusive, quer acompanhar e fazer a discussão do tema das escolas rurais, junto, já em via mão. Como votam, deputados? Fernando Marrone? Favorável. Luciana? Luiz Marenco, favorável. Sur, favorável. Sérgio? Sérgio? Milmar, favorável. Gaúcho da Geral. Muito bem. Então, aprovada a audiência pública, lá em via mão, aprazaremos e informaremos a todos e todas. A Escola Canadá está aqui para fazer uma fala nos assuntos gerais, deputados que puderem ficar, e ver que estão chegando com a comunidade. A audiência pública, requerimento da audiência pública para debater as alterações das bases curriculares no ensino fundamental e no ensino médio e o registro do resultado de avaliação da aprendizagem dos estudantes da rede estadual do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, convidados da Secretaria Estadual de Educação, o CEPER, o Sindicato, o CIMPRO, o Ministério Público, a Faculdade, a Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Associação dos Educadores, Supervisores. Quero incluir aqui, acho que nos passamos, o Conselho Estadual de Educação, que, inclusive, tirou posição contrária. eu é que não li, Conselho Estadual de Educação. Então, claro, justificando, a nossa comissão não pode ficar fora do debate que está em todas as escolas, para fazer um debate sobre a nova base curricular, abrirmos aí as questões que estão sendo propostas e oportunizarmos um debate com todos esses atores. em votação, deputado Issur, Sérgio, deputado Gaúcho, deputado Fernando Marrone, deputada Luciana, deputado Luiz Marenco também, eu também sou favorável, aprovada por sete, três, seis, sete votos, nenhum contrário. Requerimento da deputada Luciana Genro, de autoria, deputada Luciana Genro, assunto impacto da aprovação do PL 013-2020, que altera o plano de carreira dos servidores e servidoras, tendo como convidados as seguintes autoridades. Aqui na L, o secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, do Orçamento, chefe da Casa Civil, presidente do CEPER, secretário de Educação. Deputada, deseja falar? Em votação, eu voto favorável, deputado Issur, favorável, deputado Sérgio Pérez, deputado Gaúcho da Geral, favorável, deputada Luciana Óbvio, Fernando Marrone e Luiz Marenco, favorável. Sete votos, nenhum contrário, aprovada, seu requerimento, deputada Luciana. Requerimento de audiência pública, deputada Sofia, mais três deputados, deputadas, está a deputada Luciana assinando, Juliana Brizola e Luiz Marenco, que é autor do projeto de lei que tornou o patrimônio cultural ao mercado público, Luiz. Então, é para tratar do inventário dos bens culturais imateriais que compõem a condição de patrimônio cultural do mercado público de Porto Alegre. E aí estão todos os convidados, que eu vou ler, que é longo. A ideia é que a gente discuta a dimensão imaterial. Os deputados todos estão envolvidos e esta proteção é necessária diante do processo de concessão da gestão. Em votação, deputado Issur, favorável. Deputado Sérgio, favorável. Deputado Gaúcho da Geral, favorável. Deputado Fernando Marrone, favorável. Deputada Luciana Autora, favorável. Deputado Luiz Marenco Faltor, muito bem. Deputada Anne Ortiz, bom dia. É uma audiência pública tratada dos bens imateriais que caracterizam o patrimônio cultural do mercado público, deputada Anne. Não sei se quer votar. Quatro atores. Autores. Vota sim. Então, são oito votos sim. Nenhum voto não. Está aprovada. A audiência pública. Requerimento da deputada Sofia Cavedon. Bem-vinda à comunidade Canadá. O pessoal está entrando. Pode sentar aqui na frente, gente. Quem não, fiquem de pé. Podem sentar para os primeiros lugares aqui. Então, solicita audiência para debater os impactos do fechamento de EJA nas escolas estaduais, encerramento dessa oferta, direito garantido na Constituição e na LDB. Há um tema também que está em relação à EJA. Ontem, nas visitas às escolas, a assessoria do deputado Issur viu a preocupação com a não proibição de matrícula com menos de 18 anos na EJA. Também está causando uma polêmica. Então, nós estamos precisando fazer o debate sobre a EJA, escutar as razões do governo, escutar as escolas. Essa é a intenção. em votação, deputado Issur. Sim. Deputado Sérgio. Pelo debate, sim. Deputado Gaúcho da Geral. Sim. Fernando Marrone. Para a morar. Luciana. Para a morar. Sim. Luiz Marenco. Deputada Anny Ortiz. Para a morar. Obrigada, deputada. Pode falar. Desculpe, eu não tinha visto, já estava em votação. Se quiserem fazer uma manifestação agora. Está aprovada por três, seis, oito votos, nenhum contrário. Pode ser no final, deputada. Ainda temos duas, duas, só duas, duas proposições. Requerimento de audiência pública, também dessa deputada, para tratar da terceirização dos equipamentos culturais de Porto Alegre. Trata-se do Ateliê Livre e da Pinacoteca. A prefeitura, então, convidar a prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Cultura, o secretário das Parcerias Estratégicas, a promotoria da Justiça e Patrimônio, o Ministério Público, a Comissão de Educação, etc. Demandas da sociedade. Em votação, deputado Issur. Sim. Deputado Sérgio. Obrigada. Sim. Deputado Gaúcho. Sim. Deputado Fernando Marrone. Deputado Luciana Genro. Deputado Luiz Marenco Sim. Ani Ortiz Sim. Assim vocês vão conhecendo os deputados. A gente vai citando quem não conhece ainda. E as deputadas. Aprovados por oito votos. Favoráveis, nenhum contrário. E um requerimento, por fim, de audiência pública solicitada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB10, para tratar da situação das bibliotecas escolares no sistema estadual de ensino, em cumprimento à Lei Federal 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas escolas públicas e privadas de 2020. E aí estão todos os convidados e convidades. Tema das bibliotecas, que estão sem pessoal, de novo, na pauta. Deputado Issur. Coque. Deputado Issur é vice-presidente desta comissão. Deputado Sérgio Pérez. Concordo com isso. Concordo com o deputado Issur. Os dois votos favoráveis. Deputado Gaúcho da Geral. Favorável. Deputado Fernando Marrone. Favorável. Luciana. Favorável. Luiz Marenco, favorável. E deputada Anny Ortiz. Favorável. Então, aprovava audiência pública sobre bibliotecas escolares. Encerrada a ordem do dia. Sim. Lido e votado. Aprovado. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Eles vão distribuir rapadura, queijo, pão, tudo que serve de balaio antes que o deputado saia. Está bem? Sim. Bom. Nos assuntos gerais, nós temos, então, a participação, a presença da Escola Estadual Canadá de via mão para a apresentação das boas práticas que são realizadas na sua escola. bem-vindos, bem-vindas. Uma salva de palmas. Nossa, gente, nós estamos espantados com essa presença maravilhosa. E felizes. A escola se manifestou por escrito a esta comissão, que é uma escola na zona rural que tem uma condição sui generis, produzem leite, olha só, produzem leite, produzem rapadura, tem trabalho rural e é uma escola de ensino fundamental que tem isso no seu currículo diversificado. Que beleza! Eu vou pedir para as meninas me trazerem, então, aqui o nome de quem vai se manifestar pela escola, que é oito ou cem. Assessora Eulália, quem é que se manifesta pela escola? As plaquinhas. Que beleza! Gente, olha que amor! Tá, eu quero chamar... Não, pessoal, isso aqui vale uma foto, mas olha aqui que maravilha! Olha aqui, agora começou, entrou na minha dieta aqui, pessoal, que aqui, até então, eu estava se filhambando. Dali, dali que tu pega a caixa de queijo aqui com isso. Sério que vocês produzem esse queijo? Gostar? Dá surpresa para você? Que delícia! Que delícia, gente! é o seguinte... Muito bom! Muito bom! Eu vou botar aqui nisso, para a cadeira aí, só... Eu vou botar aqui nisso, para a cadeira aí, só... Eu vou botar aqui nisso, para a cadeira aí, só... Eu vou botar aqui nisso, eu vou botar aqui nisso, deixa eu botar aqui nisso, deixa eu botar aqui o nome da URB, que eles decidiram agora. Alguma professora fala? Não, deixaram... Sério? É. O que alguém ali começa? Qual a Karina? Não, a Karina é a última, e daí vem a apresentação. Ah, temos o quê? Uma apresentação? Não. Ah, sim. Então, tu escolhe, mas deixa ela por fim, que ela já engata a apresentação. Eu não te dei antes, porque eles só chegaram agora, com a decisão. Tá, e ninguém fala dos professores? Não, não se escreveu, mas de mesa, se faz. Então, atenção, com essa delícia, com essa manifestação saborosa de vocês, nós vamos dar início, então, a esse momento. A escola, então, indicou o Henrique Oliveira, avô de aluno, a Liliane Giordani, professora da URGS, é isto? O Lucas Gonçalves, ex-alunos, e a Karina, ex-aluna, e a Karine Fraga, que vão fazer a primeira fala, depois vão passar um vídeo de alguns minutos. Henrique Oliveira, o senhor pode ficar aqui de pé com o microfone sem fio? nós estamos gravando. Gurias, temos o sem fio aqui ao lado. Bem-vindo, senhor Henrique. Que bacana, hein? Vou de aluno. Comigo? Senhor, com a palavra com o senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria saudar a presidente dos trabalhos, a deputada Sofia Cavedon, e na pessoa da deputada, eu saúdo os demais deputados aqui presentes. E gostaria só de fazer uma breve lamentação, que o tempo é tão curto para um assunto tão interessante. A educação é o assunto mais importante na atualidade, até porque, com os desvios de conduta que esse país anda enfrentando, a educação é o único que ainda poderá salvar essa nação. Mas, feito isso, eu gostaria de falar da Escola Canadá, para depois dar continuidade à minha fala, que, se não me engano, é cinco minutos, não é? Isso. Vocês têm um tempo agora, a gente vai combinar, são 9h41, uma hora para nós fazer toda... Eu lhe agradeço, deputado. Todo o assunto geral, isso que a gente quer ouvir vocês, ouvir os deputados, ver o vídeo. Uma pena que o deputado, o cantor, não ficou aí para nos acompanhar, não é? Mas, assim, eu gostaria de fazer um breve relato para os senhores a respeito da Escola Canadá. A Escola Canadá é uma escola com 63 anos de atividade, uma escola que justifica a sua existência, até porque é uma escola que forma cidadãos e cidadãs. Eu, como vou de três alunos dessa escola, dois já formados e hoje contribuindo para a sociedade, bem empregado, graças a Deus, devido à educação, um ensino, digamos assim, que receberam nessa escola, porque a educação se recebe no lar, a escola tem, no seu fundamento, é preparar para o futuro, preparar para a profissão, preparar para enfrentar a vida. Então, eu tive ali três netos, hoje tem uma com nove anos, dois já se formaram na escola, graças a Deus, muito bem formados, receberam ali, além do ensino, além do conhecimento, receberam carinho, amor, respeito, algo que toca na minha família, e ela me emociona quando falo, fico nervoso, acostumado a falar em público que sou, pela atividade que exerci como músico, mas me emociona falar da Escola Canadá, porque enquanto meu filho e minha nora trabalham, enquanto o vô e a avó cuidam dos outros rapazeres, os meus três netos estão salvaguardados dentro daquela escola, além de estarem adquirindo conhecimento, estão recebendo amor, carinho, alimentação, e tudo mais que é necessário para a formação de um bom cidadão. Quando fui convidado e escolhido em Assembleia Geral para vir aqui, confesso aos senhores que me senti muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, muito preocupado, porque é um assunto de alta relevância devido ao que estamos vivendo nesse país. mas vim para fazer um apelo aos senhores que se empenhem, que pensem naqueles jovens que lá estão, são ali 300 e poucas famílias com, eu creio que está em torno de 400 alunos naquela escola, que são abrigados, que são recebidos com carinho, com afeto. Então, eu gostaria de pedir aos senhores deputados que olharem, que olhassem para a Escola Canadá com o amor que eu olho. Os senhores estão com a vida garantida, creio eu, não estou falando aqui financeiramente, estou falando porque são idôneos, porque já estão com a vida encaminhada, uns são deputados, outros, enfim, mas ali está se formando cidadãos que ainda precisam do nosso amparo, que precisam do meu amparo, que precisam do amparo dos senhores. E é tão bom poder olhar nos olhos dos senhores e poder lhes dizer isso, que os senhores são representantes legítimos do povo, colocado o voto na ONU para que os senhores se empenhem pelo povo. Eu sei que não é o caso dos senhores, conheço a Ana Ortiz, conheço o pai dela, lá de Palmares do Sul, conheço a deputada Luciana Gerro, conheço algumas pessoas aqui, mas tem gente que usa o cargo eletivo para se locopletar, quando na verdade os senhores são representantes legítimos do povo. Então eu queria pedir em nome do povo, da Escola Canadá, da sociedade veamonense, que os senhores olhassem para esta causa com amor, com o coração, e eu quero lhes ser grato pela eternidade, creio que vão fazer isso. A Escola Canadá merece todo o carinho. Eu tenho me curvado, vou fazer isso diante dos senhores, eu me curvo sempre ao professor. Se eu sei falar, se eu sei escrever, se eu sei me dirigir às pessoas, é porque um dia um professor me ensinou como soletrar panela, como soletrar amor, enfim, tantas outras palavras que justificam a minha existência hoje como cidadão de bem. Então eu não vou me alongar, tem outros para falar. Eu queria agradecer o carinho dos senhores e dizer que eu amo a Escola Canadá, porque a Escola Canadá ama a minha família. A minha família ama a Escola Canadá. Eu pediria aos senhores muito carinho com a Escola Canadá e muito obrigado pela atenção. Que linda fala. Muito obrigada, Henrique. Como é bonito ouvir isso, em tempo em que os professores estão tão desprestigiados. O Henrique não falou para os deputados e deputadas. Eu acho que daqui só eu sei o que está acontecendo com a escola. Então eu peço que alguém também explique por que a escola está ameaçada e no que a escola está ameaçada. Eu vou citar a presença aqui do Marlon Zambrano, representando o gabinete da deputada Juliana, e da Patrícia Costa Santos Rosada, que é a vice-diretora da Escola Estadual Maria Zibar. O Néstor Henrique Bittencourt da Rosa, da Escola Estadual Varenga Peixoto, vice-diretor. Eu vi que está aqui o professor Nelto, professor... Eu, teu sobrenome, que não veio a fichinha? Luiz Dereche, professor de educação da Sede Urgues. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado de Surco. Dando meu muito bom dia a todos os presentes. Só fazer um pequeno esclarecimento. O deputado Luiz Marenco precisou se retirar porque ele é membro da mesa diretora. Aqui na casa, as reuniões e as agendas acontecem de forma paralela, muitas vezes. Então, por exemplo, agora, às 10 horas, todos os deputados que são membros da mesa vão precisar estar presentes em uma única reunião com o presidente da casa. Então, talvez, por isso, explique para vocês por que alguns não estejam presentes. Eu, por exemplo, sou membro da mesa, vou ter que me retirar faltando cinco para as dez. Então, só justificar isso. Não é de maneira alguma desprestigiar vocês. É porque existe uma série de agendas aqui, cerca de 15 agendas por dia por cada deputado dentro da casa. Então, só fazer essa justificativa. E, mais uma vez, parabéns pela manifestação inicial do músico, sou músico também. Temos bastante músicos aqui na casa e estamos ansiosos para ouvir o restante da história bonita da Escola Canadá e ajudar a resolver os problemas que eles estão enfrentando. Obrigado. Obrigada, Isur. Então, chamo a Liliane Jordani, professora também da Facede Urgs. Bem-vinda. Está aqui o Lauro. Olha lá. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, bom dia à escola, bom dia ao pessoal que está aqui. É com muita honra que, em nome da coordenação do curso de Licenciatura e Educação do Campo da Faculdade de Educação da Universidade Federal, em nome dos colegas professores, em nome dos alunos desse curso, nós estamos aqui juntos com vocês nesse movimento de defesa da escola pública, gratuita, de qualidade e que faz isso que o senhor acabou de falar, que forma e que traz conhecimento. E, nesse sentido, para a Universidade Federal, a Escola Canadá tem sido o nosso pátio de formação, o nosso espaço de diálogo. Nós temos desenvolvido, enquanto formadores de professores, extensão, pesquisa e docência na Escola Canadá e estamos acompanhando há algum tempo o seu desmonte. E um desmonte que vem agravado de uma perda de espaço, do que, para nós, é muito caro, que é a cultura, o conhecimento e a terra, a produção da terra. Aqui, o acarinhamento que a escola trouxe para essa sala com seus produtos representa a essência da defesa desse lugar, que o campo, que a escola do campo vem brigando muito, que é reconhecer a produção do espaço agrícola como um lugar extremamente importante, fundamental, para a vida humana. e, nesse sentido, a escola vem fazendo esse movimento de defesa do seu lugar, do seu espaço, das suas unidades de produção, para que ela se mantenha como uma escola do campo e que consiga, assim, fazer essa formação integral do sujeito. Então, nós estamos, enquanto Universidade Federal, enquanto curso, juntos com a escola. É uma escola que tem acolhido as demandas da universidade vindo fazer formação aos sábados de manhã, nas noites de encontro, sem carga horária para isso. Então, há, sim, uma disponibilidade dos professores dessa escola de continuar fazendo a sua formação para levar para a escola mais qualidade. Então, contem conosco, a Faculdade de Educação está aqui, estará na audiência pública, estará no pátio da escola, sempre junto, devolvendo a vocês o acolhimento que vocês fazem para nossos estudantes e para nossos programas de extensão e de pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, professora Liliane. Já convido o Lucas Gonçalves, ex-aluno da escola. Bom dia. Bom dia a todos os membros da mesa. Hoje é um dia que a gente, eu, particularmente, fiquei muito preocupado com a possibilidade desse rompimento que poderia acontecer na escola do ponto de vista que a grade dela poderia sofrer alterações. A minha formação, eu entrei lá em 1990, saí em 1998, tive muitos colegas, mas o principal, acho que a educação, com base na agricultura, com base em todo esse desenvolvimento que acontecia lá dentro da escola, antes de formar, antes de educar, fez a gente dar valor à vida e a diversas outras coisas que a gente... as pessoas também, enfim, que estão envolvidas ali no nosso dia a dia. Então, a escola, meu pai estudou na escola, meus tios estudaram na escola, eu estudei na escola do primeiro ano ao oitavo ano, não tive muita vontade de sair, mas eu vi lá colegas que... Eu vou dizer assim, a escola, por ser agrícola, tem muita gente que tem medo do trabalho, não é? Nós, eu tive vários colegas de diversos lugares do Estado, Pirapó, Formigueiro, então, pessoas que vinham no internato lá com o objetivo de aprender agricultura familiar e levar lá para o seu município. Isso aí se perdeu com a saída do internato há um tempo atrás e hoje, só com o semi-internato, pôde acolher somente alunos da região metropolitana. Então, formou-se cidadãos, eu acho, posso dizer assim. A escola era vista pela região, pelo Viamão, como uma certa punição, não é? Você ia para a escola Canadá porque lá você vai trabalhar. E essas pessoas que não queriam ir para lá são as que não queriam mais sair da escola. Por quê? Porque lá você aprendia a ser, eu não vou dizer, ser ser humano, ser gente. A escola tinha essa propriedade. E a gente viu muitos alunos chegarem lá muitas vezes problemáticos, com uma série de problemas a serem resolvidos e a escola, com toda essa didática, com todo esse carinho, essa mão no ombro, ajudou a formar essas pessoas. Salvou muita gente, sim. Eu posso dizer assim, porque, quando você está diretamente ligado com a natureza, você aprende a plantar, você aprende a cultivar, você aprende a dar valor à vida. Você aprende que tudo na nossa vida tem um custo. E eu costumo dizer isso aí. Eu entrei na escola também porque sou filho de agricultor, meu avô era agricultor, plantou muito arroz. E aí a gente se viu muito também obrigado a sair. Hoje eu sou formado, sou concursado, trabalho no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, sou enfermeiro, saí totalmente do meu âmbito de ação, apesar de viver no campo ainda e não trocar lá o local. Eu vejo essa necessidade dessa manutenção. A gente continuar valorizando as pessoas que vêm do campo, a gente continuar valorizando os professores que ali lutam pela escola. quem está lá, os professores que estão lá ainda hoje, eu vejo assim, em 1990 era um padrão, e esse padrão se manteve de pessoas preocupadas com a educação, de pessoas que dão a vida para estar ali dentro. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser formado e de ter estudado nessa escola. Eu acho que não só eu, mas todas as pessoas que passaram por lá, hoje eu vejo o sucesso delas. E não é só o sucesso financeiro, é o sucesso enquanto pessoa e enquanto ser humano. Todas elas são pessoas muito bem formadas, são pessoas do bem, que exercem o bem. E isso foi graças à educação e todo o acompanhamento pedagógico que a gente teve lá na escola. Então, esse acompanhamento, baseado muito no carinho, na atenção, na preocupação que existia por parte de todos os envolvidos da direção, dos professores, que a gente aprendesse de fato. Mas, antes de aprender a matéria, também aprendermos que somos pessoas, estamos inseridos no mundo e temos nossos direitos e temos os nossos deveres também. Então, eu tenho muito orgulho de ser formado nessa escola. Hoje em dia, eu olho para trás e vejo o quanto a gente ganha. E eu tenho medo do futuro, que eu tenho medo do quanto a gente possa perder com a eventual exclusão de toda essa capacidade, essa função agrícola, essa questão de aprendizado que é feito lá dentro da escola e todo esse envolvimento que existe com a comunidade. Hoje é o maior exemplo, a comunidade é toda envolvida. E eu vim aqui hoje com esse intuito, de deixar um pouquinho da nossa agonia, apesar de eu estar próximo e morar próximo à escola e viver basicamente aqui em Porto Alegre, no meu serviço, a gente percebe a contribuição que essa escola está dando lá para o município, para a comunidade e para o Estado. Então, hoje eu tenho colegas que estão no Mato Grosso trabalhando lá, que são responsáveis por grandes empresas, fazendas, e todos eles estiveram dentro da Escola Canadá, tiveram uma formação complementar dentro da Escola Técnica de Agricultura, que é a ETA. Então, assim, muita preocupação e eu peço que todos aqui tenham esse olhar criterioso, esse olhar diferenciado diferenciado que é ter dentro da Escola. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucas. Quero registrar, então, que a Kelly Silva está aqui da Metropolitana Web e é mãe da Escola, lá em Viamão, e fazendo a transmissão ao vivo. Muito bem. Um abraço, então, para os telespectadores aí da Metropolitana Web. Karine Fraga, que é mãe de aluno. Bem-vinda, Karine. Um bom dia para todos. É um privilégio estar nesse posicionamento, falar de uma coisa que a gente prega muito, vê muito na televisão e não se faz na prática. Fiquei muito feliz quando cheguei aqui, peguei esse panfleto dizendo boas práticas nas escolas. Bom a gente falar, mas muito melhor ainda ter a propriedade de vir aqui e falar de uma coisa onde é feito. não é falado em fazer, onde é feito. O que é bem diferente de eu dizer eu posso fazer. Não, isso é feito, não é utópico, não é utópico. Pode ser lúdico, mas não é utópico. É verdadeiro. Dá para fazer. Entendeu? E quando todo mundo fala tanto em meio ambiente, fala-se tanto em globalização, hoje isso é um problema sério, fala-se tanto em agricultura familiar. Quando eu falo nisso tudo, eu tenho que pensar que eu tenho que embasar o que eu falo, não só falar. Todo mundo, qualquer pessoa que você comente hoje, apoia uma comida, um alimento mais saudável. Todo mundo apoia o meio ambiente. Todo mundo tem cada vez mais a visão de que a água é o que nos mantém. E ainda assim, pouco fazemos ou nada fazemos para que isso seja uma prática. Aqui falam em boas práticas nas escolas. viabilizando. Então, se falamos tudo isso, se vemos na mídia tudo isso, se vemos no Face, se vemos em todo lugar, por que hoje a escola está sendo criticada pela maneira que faz? Ela faz o que se busca, faz o que é proposto, com a visão dela, com as ferramentas que ela tem. Ela vai fugir da sua origem? Nenhum de nós deveríamos. quantos seres humanos a gente tem que ter, a gente quanto humano, não estou nem falando de gente quanto humano, sabe, humano, bicho humano, a gente tem que ter uma visão de que a gente não está além da terra nem abaixo dela, a gente tem que caminhar junto com o meio ambiente, eu tenho que caminhar respeitando o que me mantém como ser vivo. Eu sou parte, eu não sou o todo, eu não estou acima da natureza, eu faço parte dela. Uma escola de turno integral que ensina uma criança que isso é viver faz total diferença. Quando eu falo numa escola em turno integral, um aluno dentro de uma sala de aula e a escola lá, eu vivencio a escola. Conheço pessoas do conselho tutelar, com quem falei ainda outro dia, um conselheiro tutelar disse para mim assim, puxa, é um pecado, porque a gente hoje, como a escola deixou de ser internato, atende as crianças da região metropolitana. Quando a gente se refere à região metropolitana, a gente se refere a crianças que vêm da vila em estado de vulnerabilidade. Entendeu? Uma criança que não tem acesso a uma alimentação correta. Ele chega lá, a primeira coisa que ele tem é um café da manhã. Entendeu? Então, o conselho tutelar vai fazer muita diferença, porque ele tem um horário onde contempla aquele pai e aquela mãe na vila que tem que trabalhar. Onde contempla um assentamento de sem terras que fica bem próximo, que se chama Sepete Arajú, onde as crianças vêm de uma família, onde produzem em uma família de colono. Então, vem com essa informação. Eles estão vendo outra realidade. Uma criança que ficaria na vila e que estaria no outro turno vivenciando a rua está em uma escola vivenciando com outra criança que vive a lavoura, que tem outra visão. Isso se chama ampliar a visão, isso se chama valorizar de onde viemos e do que precisamos para sobreviver. E não é dinheiro. A gente precisa de água, a gente precisa de um ar puro, a gente precisa de natureza. Se eu corto isso, eu não vou dizer para vocês que todas as escolas têm que ter isso, mas uma escola, pelo menos, deve ser, e toda exceção é válida porque tem fundamento, entendeu? Tem que ter uma escola que diga, não, isso pode ser assim. Isso muda uma visão. Muda. Não é que todo mundo vai ser bom, mas alguém valoriza o meio ambiente. A gente teve uma informação, tem alguém que passa essa informação. Porque, senão, a gente fica perdido. A gente não pode viver só no mundo da internet. Isso não me sustenta. Isso é vazio. Eu preciso de matéria, eu preciso de terra, eu preciso de horta, eu preciso de água, entendeu? E isso é a visão que a escola me deixa muito triste pensar que o meu filho vai ficar numa escola oito horas ou querem até reduzir o período dentro de uma sala de aula. Uma criança que vem de uma vila, numa situação de vulnerabilidade, eu sou formada em serviço social, não tem estrutura psicológica para passar o dia inteiro na sala de aula e começam os problemas. Por quê? Porque a gente não foi criado para isso. a gente foi criado para vivenciar uma coisa um tempo e outra coisa, a gente não está programado para ficar num quadrado às oito horas do dia. A gente precisa trocar com o meio. Eu não posso ficar tendo aula de manhã e de tarde até de noite. Qual é a cabeça que aguenta? Uma criança precisa brincar, uma criança precisa trocar, uma criança precisa reconhecer o meio onde ela vive. Então, eu estou aqui para valorizar isso e trazer isso como uma coisa que está, assim, quase dizer, única, de uma criança de primeiro a nono ano ter essa possibilidade. Nós vamos acabar com isso? Isso é viável? Entendeu? É isso que uma sociedade busca? Não, se politicamente, se a mídia fala que a natureza é boa, que eu preciso da agricultura familiar, que eu preciso valorizar, aonde eu tenho essa oportunidade, eu corto, eu acabo. Então, há contradição entre as coisas que... É... Então, assim, está tendo uma distância entre o que se fala e o que se faz. E eu estou muito orgulhosa agora de poder dizer para vocês que a gente vai apresentar um vídeo não é do que a gente fala que faz, mas do que a gente faz. Quando o ser humano aprende que ele traz para a consciência, não só pela fala, porque a fala é vento. Tudo que eu jogo no ar vai no vento. Agora, quando eu faço, é concreto. Entendeu? Eu não estou devendo... Eu não estou aqui falando nem levantando uma bandeira para o vento. Eu estou aqui levantando uma bandeira para quem faz. Entendeu? Se não tivesse fundamento, se a escola não executasse, não fizesse, eu não estaria aqui levantando essa bandeira, mas a escola faz. E é com grande prazer que eu vou mostrar agora, vou passar o vídeo, aonde vai mostrar. Aqui se faz. Como se teve essa prévia do bolinho, do pãozinho, porque isso se faz. Isso não é utópico. Isso não dá para fazer, não. Isso se faz. É bem diferente. Gratidão. 情 batalho. Gratidão. Sim. Uma folha Qualquer eu desenho Um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gavota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave E tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida Mirou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num círculo eu faço O mundo Que descolorirá Que descolorirá Olha o que Que descolorirá Que descolorirá Em bom Que descolorirá Ou seja Que descolorirá Ou seja Que descolorirá Ou seja Amém. Emocionante, gente. A gente tem vontade de chorar, porque a gente está todo dia diante da realidade da escola estadual, com tantas dificuldades, e vocês fazendo um trabalho tão maravilhoso e o governo querendo enquadrar num currículo miserável. Então, quero passar a palavra aqui para os nossos deputados e deputadas, e depois possibilitar que alguns de vocês ainda falem, porque a gente já tem o primeiro grande encaminhamento, que é uma audiência pública lá em Viamão, onde nós vamos chamar Ministério Público, governo, todos os envolvidos, universidade, inclusive as outras escolas rurais. Mas queremos ouvir aqui a deputada Luciana Genro. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês pela mobilização, pela organização de estarem aqui hoje com esse vídeo maravilhoso, em um número tão expressivo de membros da comunidade, nos trazendo esses presentes maravilhosos que a gente não vai esquecer. E, dessa forma, marcando de maneira muito forte o belíssimo trabalho que a Escola Canadá vem desenvolvendo. E a gente realmente fica triste em perceber que nós temos um governo que não só não consegue resolver os problemas crônicos da educação pública no Rio Grande do Sul, como também joga contra as escolas que estão dando certo. É isso que nós estamos vendo aqui. Uma tentativa de desmantelamento de uma experiência que está dando certo, que é única no seu município, com certeza, e uma das poucas desse porte, com certeza, no Rio Grande do Sul. Então, eu quero apenas firmar aqui o meu compromisso de lutar junto com vocês, de brigar pela Escola Canadá, entendendo que o enquadramento numa base curricular única fere a autonomia das escolas e, no caso de vocês, desestrutura um trabalho extremamente útil para a comunidade, para a educação e para o Rio Grande do Sul, quem dera nós tivéssemos muitas escolas Canadá pelo Rio Grande do Sul afora. Com certeza, a situação da educação pública seria outra. Com certeza, a situação das comunidades rurais do Rio Grande do Sul seria outra se nós tivéssemos escolas Canadá como a de vocês, espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Então, tenham a certeza de que vocês nos sensibilizaram com esse trabalho todo que tiveram de vir aqui. Eu imagino que não tenha sido fácil organizar essa comitiva e vir até a Assembleia. Contem com a gente, vou fazer o possível para estar presente lá também na audiência pública. Nós precisamos dar visibilidade para esse trabalho. Eu já pedi aqui para o pessoal que trabalha comigo na comunicação. A minha assessora, a Juliana, que está por aí. Está ali a Juliana. A gente vai transmitir, vai postar, vai divulgar o trabalho de vocês, porque eu acho que a melhor forma de convencer o governo a recuar nessa estratégia de desmantelamento é dar visibilidade para o trabalho que vocês estão fazendo. Não precisamos mais nada. Só mostrar o que vocês estão fazendo. E, com certeza, isso pode trazer resultados junto com essa mobilização que vocês estão travando e com o apoio político que, com certeza, vocês estão ganhando aqui hoje, de todos os deputados que estão aqui. Porque não tenho nenhuma dúvida de que todos ficaram sensibilizados e vão se somar nessa causa. Então, vamos trabalhar para que a Escola Canadá siga firme e forte dentro dessa proposta tão bonita que vocês estão construindo. Parabéns. Deputado Gaúcho da Geral. Primeiro, bom dia a todos vocês. Dar parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, pela iniciativa de vir aqui na Assembleia. Eu me toquei muito porque eu aprendi a dirigir o trator que eu tenho lá no sítio onde eu moro. Eu aprendi a dirigir na Escola Estadual Vila Becker, que, na época, ainda tinha técnicas agrícolas, tinha técnicas industriais e técnicas domésticas. Na época, você escolhia, né? E eu optei pelas técnicas agrícolas, porque tinha já da família, assim, avós colonos. E, depois, quando eu consegui, conquistei meu espacinho na Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo. Lá tem em torno de mil famílias que vivem da agricultura familiar. Então, lá eu planto nozes, nogueiras, consorciadas com ovelhas. E ainda tinha uma hotelaria, que eu tive que, por causa do exercício hoje aqui na Assembleia, eu tive que deixar de lado uma hotelaria para cavalo, que eu sempre... Mas esse contato com o campo, eu aprendi na Escola Estadual Vila Becker com as técnicas agrícolas. É isso aí. Onde a gente... Tive o contato com a tradição gaúcha, aprendi a valorizar o meio ambiente. Hoje, a gente tem esse... Esses dias, até meu sobrinho veio para mim... Tio, eles vão acabar com o planeta, joga o lixo para o chão. Eu digo... Tio, eles não vão acabar com o planeta, com o mundo. Eles vão acabar com o ser humano. O planeta se adapta, ele vai se adaptar. Teve exemplos de dinossauro, destruíram tudo, quem sumiu foi o dinossauro. O que vai acontecer agora vai se... Sumiu o ser humano. E ele ficou todo apavorado. É mesmo! Enterrado no lixo. Enterrado no lixo. Mas é verdade, Nietzsche. Se a gente não começar a trabalhar isso, todo mundo está consciente, mas, como a nossa colega disse ali, a gente tem que colocar em prática. E eu quero dar parabéns pela Escola Canadá, que já vem colocando em prática. Esse contato da agricultura com a natureza, isso é muito importante para o ser humano. Então, dá parabéns mesmo. Estou me colocando à disposição aqui o que eu puder ajudar. E, Tchê, parabéns mesmo. Estavam muito bons os doces que vocês fizeram aqui, a rapadura, o pãozinho, o queijo. E me colocar à disposição o que vocês precisarem. O Gaúcho da Geral está à disposição, o gabinete. E é assim que a gente vai mudando as coisas, com essas boas práticas. Então, parabéns mesmo. E contem comigo. A gente se emociona um pouquinho, porque a gente vem vivendo assim. Então, a gente vem da simplicidade. E a escola agrícola, não dá para admitir um Estado que a economia é o que leva, a economia do Estado é a agricultura. E a gente não está dando atenção para a base, para onde a gente vai formar os jovens a ficarem no campo, a continuar esse trabalho lindo. Então, contem comigo mesmo, de coração. Muito bom. Deputado Fernando Marrone. Então, eu sou de uma outra realidade. Eu fui aluno de uma escola técnica, técnica industrial, de Pelotas. E de turno integral, onde a gente aprendia todas as profissões. Entrava com 12 anos, saia com 18, enfim, no curso técnico. E, hoje, o nosso partido postula para a sociedade brasileira a escola de tempo integral. Mas nós estamos vivendo um retrocesso jamais visto na história da educação brasileira. Porque as experiências de educação integral, que são tão exitosas, tão, digamos assim, tão humanas, estão sendo atacadas. E, aqui no Rio Grande do Sul, é incompreensível como é que um governo pode ignorar uma experiência desta, ignorar o bem que isso pode trazer para a juventude, para a comunidade, o bom exemplo, e atacar, assim, desta forma, tentando retirar da comunidade de uma escola que ensina a viver, para além da educação formal, ensina o que é a vida, como é a vida. Porque, senão, nós vamos ter, parece que querem ter crianças que pensam que galinha veio de uma fábrica, ou que um queijo nasceu de uma torneira, que saiu leite, coisa dessa natureza. Então, eu queria dizer que... É isso aí. Contem com o nosso mandato. Nós somos lutadores da educação e lutadores por uma educação emancipatória, uma educação cidadã. E nós não vemos outra forma de proteger os nossos jovens, de educar os nossos jovens, de ter uma formação integral, se nós não tivermos escolas de turno integral. Não é possível. Um país que é a quinta, sexta economia do mundo, comparado com outros países, poucos países do mundo não têm escola de tempo integral. Por isso, o desenvolvimento da sociedade, com uma boa educação, e nós só poderemos fazê-la se nós tivermos escola de turno integral. Não é possível formar uma criança, um jovem, com pouco mais de quatro horas dentro da escola. Então, contem conosco, não só na luta específica de vocês, mas nós vamos continuar insistindo de que o país pode dar para os nossos filhos, sim, uma escola de tempo integral, uma formação integral, para que nós tenhamos um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Conte com a gente. Se todos os demais estivessem aqui, tenho certeza que as palavras seriam assim. Nós aprovamos uma outra audiência aqui hoje que vai discutir a nova base curricular, porque esse movimento, infelizmente, é um movimento de padronização que o governo estadual está fazendo. Tudo igual, tudo na mesma métrica, horários, as horárias dentro da sala de aula, a visão de aula como o aulismo, como um quadro negro, um quadro branco, quando é branco, e os estudantes, que é um equívoco, é um atraso. A manifestação, a expressão também da avaliação em notas, quando tem inclusão, tem parecer, tem tantas formas que cada escola desenvolveu. Então, a gente também vai fazer o debate dessa nova matriz curricular que a gente hoje aprovou e nós teremos uma audiência, então, geral, que eu quero convidar à escola. Mas, assim, sobre a Escola Canadá, também já me manifestei, pedi à secretária que nós queremos, já na semana passada, por receber uma comitiva, uma audiência com a secretária da Educação adjunta. Mas eu ainda quero possibilitar algumas falas. acho que ainda de 10h21, o professor Nelto da URGS gostaria de falar, que trabalha muito com escolas, e talvez uma professora, ou mais alguém de vocês, um estudante, não é, gente? Umas três falas aí de três minutos, quatro, para a gente, então, fazer um fechamento bem bonito, porque nós, podem ter certeza, nós não vamos deixar que eles empobreçam, que eles padronizem uma escola tão diferenciada e tão importante quanto a Escola Canadá. Professor Nelto. Desculpe, lá está o microfone. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a mesa, e os participantes. Saúdo à escola. Mas eu quero lembrar que não é somente a Escola Canadá que está nessa situação. Nós temos um grande número de escolas, que têm a característica de educação do campo, no Estado do Rio Grande do Sul, e que estão numa situação semelhante. Essa padronização, como a Sofia referiu, está, sim, sendo colocada em prática em diversas escolas. E ontem à noite, estive numa escola em Eldorado do Sul, que está passando pela mesma situação. Então, vejam que é importante que a comissão possa estar sensibilizada também para outras situações que virão a surgir e virão, tanto na questão do fechamento de escolas do campo, que está acontecendo, já acontece há muito tempo, quanto essa tentativa de padronização que está em curso. O que nós defendemos, enquanto Faculdade de Educação e a minha colega também, tenho certeza, como os demais escolas que vão nos apoiar, é, sim, queremos um currículo e um projeto específico para a educação do campo no Estado, coisa que não temos ainda. Somos parceiros nesse debate, eu tenho certeza que os outros quatro cursos de licenciatura e educação do campo no Estado também vão dizer a mesma coisa. Nós temos mais quatro universidades com esses cursos. Então, vejam que há uma série de iniciativas e propostas em apoio à educação do campo no Estado para qualificar cada vez mais os projetos curriculares, essa formação de professores, essa formação de pessoas, crianças, jovens e adultos que estão aí precisando do nosso apoio. Então, é importante esse movimento político, é importante essa sensibilização, mas, mais do que isso, é importante estar atento a esses outros movimentos que estão acontecendo, a essas outras escolas que são do campo e que ainda não estão tipificadas como tal. O Conselho de Estado da Educação já regulamentou o que é educação do campo no Estado e o Poder Executivo nas diversas gestões ainda não fez isso na prática. Então, é importante que se tenha essa sensibilidade também para ver essa parte legal que está acontecendo, que o Conselho Estadual seja também convidado para essas audiências para poder se manifestar e fazer cumprir ou, pelo menos, solicitar o cumprimento ou exigir das resoluções que ele próprio já editou em nome de uma educação do campo, sim, transformadora, de uma qualidade muito melhor do que nós temos visto em relação ao que está sendo apregoado. Só para ter uma ideia bem rápida, se pegarmos o que está definido como população do campo e escola do campo pelo Conselho Estadual, em torno de 30% das escolas da rede estadual são do campo. E nenhuma delas está tipificada com um projeto curricular específico para tanto. Então, isso não é pouca coisa. Nós temos um universo ainda pouco conhecido de pessoas que precisam ter um atendimento específico e um projeto curricular cada vez melhor. Era isso. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, professor Nelto. Faltava essa dimensão mesmo aqui na nossa reunião. Isso, tinha uma professora que queria falar. Diretora, diretora, claro, Patrícia. Você está ali igual, com a camiseta linda, que há escolas que são gaiolas e outras que são asas, não é, Patrícia? Temos aqui uma escola asa. Vamos lá, que boa. Faz voar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e, na verdade, nem estava na nossa programação de eu falar, porque até eu não ia falar tão bem quanto eles. Jamais falaria tão bem quanto vocês. Foi lindo de ver. Mas eu só gostaria de deixar registrado aqui para vocês quem está aqui na comunidade escolar. a gente só não trouxe mais gente porque era época de férias. Tudo aconteceu nas férias. Não fosse nas férias, talvez a gente não tivesse lugar para colocar todo mundo. Conseguimos mobilizar dois ônibus. E eu gostaria que os alunos, quem é aluno atual, levantasse a mão. Obrigada. funcionário. Funcionário. Professores. Pais e responsáveis. Olha aí! Ex-professores. Ex-alunos. É muita responsabilidade. Vou de aluno. Agradecer, seu Henrique. A gente também se curva ao senhor e às palavras. Muito obrigada. Agradecer à Universidade Federal que sempre esteve junto conosco em tudo, nos amparando, nos dando subsídio. Agradecer aos pais que imediatamente, que a gente falou o que estava acontecendo, se mobilizaram e praticamente fizeram tudo. Eu estou aqui hoje com uma virose, com 39 de febre. E eles fizeram tudo. Então, eu sou muito grata. E a gente, em 2016, a gente perdeu muito da nossa base curricular. Muito. Mas também foi a comunidade que conseguiu reverter um pouco. E nessa luta, nesses anos todos de escola Canadá, talvez a gente tivesse muito mais perdas, muito mais derrotas do que vitórias. Mas eu jamais queria ficar do lado dos vitoriosos nessas guerras. E dizer que é uma honra poder representá-los e ter sido eleito por vocês. só aí eu já ganho, que não é o salário. É parcelado. Exatamente. Parcelado e descarregado. É. Então, em 2016, a gente perdeu muito. E a comunidade conseguiu reverter muito. E agora eles querem tirar mais. Infelizmente, eu estou aguardando a manifestão da Coordenadoria Regional de Educação e não me chamaram ainda. Eu fui lá, tão logo soube dessa base curricular, que era a mesma que é de 2016, que eles queriam tirar todas as unidades educativas e deixar somente dois períodos semanais para elas, o que desconfigura totalmente. Agora, eles enviaram uma nova base curricular em vez de 12. Nós temos 12 períodos semanais, nós tínhamos 20. A gente reduziu para 12 por conta de uma determinação. 12 é a base curricular da parte diversificada. Vejam bem, nós não estamos descumprindo a lei. A gente tem a base nacional comum, a gente cumpre as 800 horas, nós temos 1.600 horas. Teoricamente, 800 horas era para a parte diversificada, está na lei, quem decide é a comunidade escolar. A gente não está aqui pedindo nada ilegal. A gente só queria fazer, a gente só quer trabalhar. É só isso que a gente quer. Em paz. E agora, eles mandaram uma nova base curricular tendo 15 períodos da parte diversificada. Vejam bem, que é para decidir com a comunidade escolar. Três períodos na linguagem. A comunidade escolar decide se quer inglês ou espanhol. Isso não é decidir, isso não é organizar uma base curricular. E o Estado não tem uma base curricular para a escola de campo, somente para a escola urbana. E a ideia é botar as... Na verdade, nem são oito horas, é reduzir de 1.600 para 1.400 horas a base curricular. A gente teria que liberar os alunos quatro horas da tarde, inviável para aquela comunidade. Inviável. Aí, eles acusaram a gente, dizendo que a escola vai fechar. Não agora, mas daqui a um ano, dois, há uma tendência de cada vez mais a gente ir perdendo estrutura e aluno por conta dessas reduções. em 2015, final de 2015, 2016, nós ganhamos um prêmio de reconhecimento do MEC como escola inovadora e criativa. E, nesse prêmio, a gente recebeu lá como... A gente tem um certificado e foi em 2016 que eles acabaram com a nossa base curricular dizendo que a gente não fazia nada daquilo, que tudo aquilo era mentira, que tudo aquilo que nós apresentamos aqui, que a comunidade escolar falou, era mentira. E, por conta desse prêmio, o MEC abriu uma chamada pública e montou um programa que chama-se Sementes da Educação. E nós somos contemplados com o episódio 2. Quem tiver a oportunidade, videocamp, a gente consegue acessar o vídeo em Sementes da Educação, que é o episódio 2, que é da Escola Canadá, que é uma visão muito bonita daquilo que a gente faz e da parte diversificada que a gente desenvolve. me estendi. Eu quero agradecer mais uma vez, Sofia, pelo acolhimento, pelo carinho que a gente foi recebido por todos vocês. E não tem preço, por todos, que nos ajudaram nos bastidores e para organizar, para a gente estar aqui. A gente achou que não fosse conseguir chegar no horário. A tensão foi grande, mas nós conseguimos. Então, eu quero agradecer. Eu não tenho mais o que dizer a não ser a minha gratidão eterna. Obrigada. Bom, gente, acho que com essas palavras maravilhosas e emocionantes da Patrícia, nós encerramos esse momento. Quero dizer para vocês que vocês têm de nós todo o respaldo político, pedagógico, cultural que vocês precisam para defender essa escola. Reduzir ainda mais a oferta de educação com essa qualidade é inaceitável. Acho que os deputados e deputadas aqui já se manifestaram. Vamos à luta. Viva a Escola Canadá. Viva a rapadurinha da Canadá, que é melhor ou não do que a ETA. Eu estou brincando porque eu disse para os deputados que tem uma disputa lá em Viamão. Qual é a rapadurinha melhor, se é a da ETA ou da Escola Canadá? Gente, hoje de tarde nós vamos passar na mesa de todos os deputados e deputadas no plenário e nos encontramos em Viamão para uma grande assembleia. Podem ter certeza, eles passarão a Canadá. Passarinho! Passarinho! Passarinho!